Já! E oi, galera! E aí! Essa brincadeira aqui é muito boa. Ó, vem pra cá. Vem pra cá pra vocês olharem direitinho, ó. Isso aqui é aquele joguinho lá. Jogo da velha, né? Vocês sabem muito bem, ó. Ó, só com X você vai colocar 6X aqui nesses quadros. Sem da velha. Se completar 3X da velha, já perdeu, entendeu? É 6X. Tem que colocar 6X em cada quadradinho. 6X. 6, né? 6X. Vai, Julinho. Você é o primeiro, Julinho. Tem duas chances. 1X. 1X é cada canto. Sem da velha. 2X. Vai rápido. É 6X. Já perdeu. Deu. 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 Velha. Tá vendo como é? Velha. Não deu. Vai, Silvano. Coloca 6X sem da velha. Quem acertar ganha o Pipes, viu? O Pipes. Vai ganhar o Pipes. Vai, Silvano. 2X. Já foi. 3X. Falta 3X. 1X. 3X. Falta 3X. Vai ganhar o Pipes, viu, pessoal? O Pipes. Tira a mão, Julinho. É, né? Tu não. Agora não. Falta só um, né? Falta só um. Eita, tá perto. Eita, tá perto. Eita, tá perto. Eita. 2X, 4X, 6X. Silvano ganhou! Silvano ganhou o Pipes. Eu não entendi nada. Olha, pessoal. Eu sabia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas ele colocou dois de igual, Marciano. Mas não deu véia. Ó, tem que dar véia, entendeu? Não deu véia, não. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silvano ganhou!